Fala pessoal, aqui quem fala é o Isaac, no vídeo de hoje eu vou fazer uma revisão do boneco Optimus Primal da linha T-Beast Alliance da modelo TB01. Ele é um fan toy, é um fan project, então ele tem algumas diferenças do Kingdom. Ele é praticamente o mesmo modelo do Kingdom, daí eu vou falar a diferença no decorrer do vídeo. Ele vem essa massa aqui, tá vendo? Daí você solta assim, ó, você pode girar, não? Daí coloca na mão dele assim, entendeu? Daí aqui também dá pra mudar assim um negocinho. E ele tem um coloração mais metálica, diferente do Kingdom, essa parte aqui, ó, ela é de metal mesmo, ferro. E essa parte aqui também, ó, essa parte do pé aqui, ó, ela é de ferro também. Eu vou fazer, é, um, a transformação dele, mas peraí, só vou, opa, mostrar aqui rapidinho, mais algumas armas dele. Igual ao Kingdom, ele tem duas espadas, só que essas espadas tem um toque mais metálico e também tem essas texturas aqui, ó. Esses, 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 esses negocinhos laranjas aqui. Ela, ele é mais parecido com o do Beast Wars do que o, com o do Kingdom. E também um, mais parecido do que o, os outros lá. Não lembro qual linha é. Também ele é do tamanho de um Masterpiece, depois eu mostro a foto. Eu, ele também troca de rosto. Aqui, ó, ele troca de rosto, igual o Masterpiece. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo, pra vocês verem como ele troca de rosto. É bem difícil, mas na hora de tirar é fácil, só na hora de colocar que é difícil. Então eu volto na hora que eu trocar o rosto. Pronto, troquei o rosto dele, aqui, ó. Só que, como o rosto dele, esse daqui, ele é mais fundo, não dá pra ver direito o olho dele. Aqui, ó, peraí, aqui. E, ó, diferente do Kingdom, essa parte aqui, ó, é bem mais prateada e o rosto também é prateado. Essa parte aqui não é azul, aqui não é azul, é prateado igual ao Beast Wars. Agora, eu vou mostrar a transformação dele. Peraí, que eu só vou tirar, trocar o rosto, que eu gosto de deixar o rosto clássico dele. Outra coisa que eu esqueci de falar também, é que aqui muda as cores. Na Beast Wars original é vermelho, só que no Kingdom é azul, o brinquedo do Kingdom, no caso, é azul. E também, nesse toy também é azul, nesse action figure. Aqui, no caso, é prateado nas séries, só que eu não sei porquê que deu na cabeça da Hasbro de colocar na... No Kingdom, colocar azul. Esse daqui tá certo, mas não sei o que deu na cabeça da Hasbro, mas tá bom. Aqui, agora vamos para a transformação. A transformação dele é bem simples até. Você puxa aqui, ó, você faz assim, ó, e puxa pra dentro. Do outro lado a mesma coisa. Puxa pra dentro. Na hora de transformar ele de volta ao robô, você vai se perguntar, mas como faz pra atirar aqui? É simples, tem um botãozinho, é só você apertar assim bem forte. Como meu dedão é muito grande, não passa, eu pego a ponta da espada e empurro. Aqui, ó. Viu? Só sem empurrar. Tá vendo que aqui tá fundo agora? É simples, simples. Ele também tem articulação na mão e a mão dele mexe também. Abre e fecha. Só que como é osso, eu não abro tanto a mão dele, deixo mais assim, daí a mão dele ainda tá com a articulação meio dura, meio de fábrica. Deixa eu arrumar aqui. Assim, arrumando as coisas certinho, tá tudo certo. Tá, tá certo. E agora a gente puxa aqui os pés. Transformação dele é igual do Kinder. Aí você vira assim. Ah, um negócio antes de falar. Se você olhar bem na cintura dele, não parece o bichinho da Era do Gelo lá? Aqui o dentinho, nariz, o olho e o outro olho. É só um negócio nada a ver com o vídeo, meu. Aí você vira aqui, virou. Beleza. Ah, também dá pra você colocar as espadas aqui. Isso daqui eu esqueci de falar pra vocês também. Você coloca as espadas aqui, ó. Desse lado. E desse outro lado aqui também. As espadas ficam aqui. Também dá pra virar ela de ponta cabeça. Deixar a espada aqui. Daí a gente vem assim. Faz assim com o braço, ó. Faz um T-pose. E puxa pra baixo. Vum. Puxou pra baixo? Aí você pega essa parte aqui, ó. Fez um tec. Não, um tec, entre aspas. Você puxa. E aí você faz assim. Puxa pra baixo. Essa parte aqui, ó. Esse escanhão dele aqui, ó. Tá vendo que tava aqui? É só você entortar assim. E aí você pega. Vira o rosto. Daí essa parte aqui. É só você virar assim. E afundar pra fazer um tec. Fez um tec. Vira pra outra parte. Virou pra outra parte. Muda aqui. Tá vendo? Agora virou um gulira. Gulira. Gorila. Daí você faz as... Daí você puxa os braços. Opa. E abaixa a cabeça. Abaixou a cabeça? Ele praticamente já tá pronto. Só a parte de trás que não. Daí você tem que vir aqui. Soltar essa parte. Virar. Fazer assim. E pronto. Ele está completamente pronto. No modo macaco. Se você quiser deixar ele no modo gorila. Ele vai... É só você fazer esse daqui. Pum. 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 Na verdade não praticamente é desse jeito. Você tem que mexer em algumas articulações. Você pega essa articulação e faz assim com ela. Encaixar aqui. Do outro lado a mesma coisa. Encaixou. E pronto. Agora aqui a gente vai mostrar a comparação dele com os outros toys. Eu não tenho os outros toys. Os outros Actions Figures em mão. Então eu vou daqui mostrar a imagem da internet. Aqui ó. Peraí. Deixa eu tirar o celular aqui. Aí. Essa é a comparação dele com o Kingdom. Veram? Esse é o Kingdom. Viu que ele é mais azulado. Mais... Mais cartunesco. Essa é a diferença dele com esse. Agora eu vou mostrar com o Masterpiece. Peraí. Pronto. Esse é ele com o Masterpiece. Praticamente o mesmo tamanho. Só muda a transformação. E... É. Mesmo tamanho. Porque as armas tem as mesmas. É. Tem dois Masterpieces. Esse daqui é o Masterpiece 1. E tem o Masterpiece 2. Que é aquele lá da série japonesa. E... Ó. Praticamente a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe. E até a próxima revisão de Transformers. E até os próximos vídeos também. Então... Eita. 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 Caiu aqui a... O rosto dele. Não o rosto dele que tá nele. O rosto dele... Que muda assim. Com a... Com a máscara de batalha. Então. Se vocês gostaram. Deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.